Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui na Avenida São Paulo, no bairro de Cidade São Jorge. É pessoal, e hoje nós vamos percorrer esta avenida importante aqui da região por inteiro. Está chegando agora no nosso canal, aperte o botãozinho de se inscrever até embaixo, deixe seu like e aperte o sininho porque já começamos, então é isso aí. Nós vamos percorrer aqui a Avenida São Paulo, iniciando aqui no trecho do bairro de Cidade São Jorge e vamos até lá, no começo dela, que é no trecho do Parque Marajoara. Então vamos que vamos, uma avenida importante aqui na região, mescla residências com comércio, ela também tem um forte comércio e é isso aí, que belas imagens aqui da região, um ponto mais alto, ou seja, estamos com vista privilegiada. Pessoal, olha aí, finalmente abriu um pouquinho de sol aqui porque a gente está tentando gravar e está tendo, tem tido aí muita chuva esses dias em Santo André, mas aí hoje abriu um pouco de sol, então vamos ligar as câmeras e tentar filmar aí com imagens mais nítidas. É isso aí, então, aqui a Avenida São Paulo, então vamos lá, papelaria Marajoara, então aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, é, aqui já mudou para Parque Marajoara, já voltou a ser Parque Marajoara. Então vamos lá, padaria Elite São Paulo. Então agora aqui nesse trecho que nós vamos entrar, vocês vão notar que aumenta aí o número de comércios. Hoje o movimento está mais tranquilo porque é domingo, então tem um movimento menor aí, né, mas em dias de semana, sábado de manhã principalmente, o movimento aqui fica intenso devido ao forte comércio da região. Então vamos lá percorrendo aqui toda a Avenida São Paulo. Está para a gente ir bem devagarzinho, tem pouco trânsito hoje. A gente vai contemplando aí com mais detalhes, né. Só comércio, Domino's Pizza, La Farmacos, Mobiliária. Fortíssimo comércio aqui na região. Deixa eu ver essa lombada aqui, ô, olha só, hein. Essa estava alta, essa faixa elevada. Bom, pessoal, e é isso aí, ó, nós percorremos aí a Avenida São Paulo, aproveitamos para fazer este vídeo num dia mais tranquilo, para a gente poder filmar sem o trânsito característico da avenida, porque é bem intenso aí, né. E sendo assim, nós podemos encerrar este vídeo da Avenida São Paulo com chave de ouro. Está chegando agora o nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que está aí embaixo, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E diretamente aqui da Avenida São Paulo, no bairro de Parque Marajoara, em Santo André, São Paulo, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos e fui!